Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui pra mais um episódio de Pergunta do Dia e hoje eu vou responder uma pergunta bem bacana, que eu acho que é um caso bem comum, que afeta muita gente e a gente acaba não tocando muito nesse assunto, que tem a ver com como seu cachorro reage quando você sai pra trabalhar, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero lembrar vocês que os webinários estão aí, estão rolando, estão sendo super legais a gente já tá na quinta turma, então tá sendo sensacional ver a jornada de pessoas diferentes, com cães diferentes em lugares diferentes, em cenários diferentes e profissionais também que trabalham com cães então as nossas turmas são super interativas, são de 4 a 5 pessoas em cada turma e a gente faz 5 aulas, então é uma aula por semana, são 5 semanas, então tá sendo muito legal tá valendo super a pena, então quem quiser saber mais, entra no site indogworkshops.com assim que vocês entrarem no site, vocês vão entrar aqui em curso seminários e aqui webinários curso online quando vocês entrarem aqui, vocês vão cair nessa página aqui e tem todas as informações referentes ao webinário aqui quanto custa, como é que faz pra pagar, então basta preencher o formulário aqui que a gente volta e entra em contato com vocês, tá? tá sendo super legal, tá sendo uma mega, mega, mega oportunidade de aprendizado então, além das aulas que a gente tem toda semana, a gente tem as revisões no grupo do Facebook a gente tem os grupos do WhatsApp, que a gente vai se comunicando com mais facilidade mas o grupo do Facebook tá sendo sensacional, a gente faz várias revisões com a turma com os vídeos que cada pessoa manda, então tá sendo fenomenal quem tiver afim, entra lá em indogworkshops.com, vocês vão ver como tudo funciona direitinho, tá? mas voltando pra nossa pergunta do dia de hoje a pergunta do dia que eu vou responder é, veio do Fábio Fábio disse, preciso de uma ajuda minha cachorra, toda vez que eu tô me arrumando pra ir trabalhar ela late muito a ponto de puxar minha calça e me avançar pra morder só faz isso comigo, pois quando minha irmã sai, ela fica na tela Fábio, querido, muito obrigada por ter mandado a sua pergunta e eu achei legal fazer um vídeo sobre isso, porque isso é um caso bem comum as pessoas, eu já atendi alguns casos assim, presencialmente e já recebi bastante perguntas nesse sentido primeira coisa que eu acho importante lembrar em casas com múltiplos membros de família e um cachorro só existe um padrão que é, normalmente, cada pessoa segue sua rotina cada pessoa constrói sua rotina e normalmente a gente esquece de construir uma rotina pro cachorro principalmente quando existem múltiplos membros da família as pessoas acabam não tendo um compromisso tão consistente com o cachorro porque meio que a coisa fica dividida ah, você faz isso, você faz aquilo e eventualmente a rotina do cachorro fica de lado por que que eu tô falando de rotina? porque a sensação que eu tenho é que cada um de vocês na sua família tem uma rotina mas a cachorra não tem eu não sei se a questão aí é vocês todos saem pra trabalhar e ela fica sozinha ou se alguém da casa fica com ela isso é uma coisa que você pode me falar, me dar um feedback depois mas, por que que a sua cachorra reage assim com você e não reage assim com a sua irmã? de novo, em casas com múltiplos membros de família existe uma tendência a cada pessoa lidar com o cachorro do seu jeito é uma questão muito importante que às vezes eu já falei bastante nos meus vídeos aqui que é quando a gente tem múltiplas pessoas na casa todo mundo tem que estar na mesma página e todo mundo tem que estar de acordo a seguir o mesmo roteiro com o cachorro isso tem a ver com postura, com engajamento com atividades específicas e com a forma como a gente lida com o cachorro no dia a dia mesmo, né? então, provavelmente existe uma diferença bem grande em como você lida com a sua cachorra e como a sua irmã lida com a sua cachorra a primeira pergunta que eu quero fazer pra você é em que parte da vida essencial dessa cachorra você está incluído? quando eu falo de vida essencial as atividades que seriam essenciais e relevantes pra ela você caminha com ela você alimenta ela você treina ela o que você faz a nível de engajamento com essa cachorra, tá? a forma como ela está confrontando você na hora de sair é muito típico de um cachorro que não tem respeito pela pessoa puxar a calça, morder, tentar avançar, latir isso todas são reações de desrespeito o que isso me diz? me diz que você não é tão relevante pra essa cachorra assim talvez ela esteja te vendo muito mais como um recurso do que como um membro da família como uma pessoa de verdade o que eu quero dizer dela que está te vendo como um recurso? ela se sente à vontade o suficiente pra te controlar fisicamente te mordendo, pulando em você, latindo pra você e assim vai, tá? muita gente que tem cachorros que reagem assim com essas pessoas tendem a ser pessoas que não fazem parte da parte mais essencial da vida do cachorro ou seja, não são as pessoas que caminham com o cachorro não são as pessoas que fazem parte de um processo disciplinar com o cachorro ou seja, você provavelmente não é a pessoa principal que educou essa cachorra e você também não faz parte das coisas que fazem diferença na vida dela logo você se torna um recurso isso é super comum, tá? isso acontece com muito mais gente do que você imagina outra coisa importante a gente lembrar é de novo, como eu falei um pouquinho mais cedo a rotina dessa cachorra, tá? se na sua casa todos vocês acordam de manhã se vestem, saem pra trabalhar e não existe um planejamento pra vida dessa cachorra isso já é um problema grave isso é uma coisa que vocês tem que pensar em mudar, tá? eu falo bastante sobre a escolha de ter um cachorro e você pensar na rotina que você vai ter com ele ao longo da vida tá? a gente... eu sei que a maioria das pessoas trabalham e boa parte das pessoas trabalham o dia inteiro mas quando você trabalha o dia inteiro você tem que ter um planejamento pra vida do seu cachorro não é justo a gente imaginar que o cachorro vai ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada e que tudo vai funcionar bem aí você pode me dizer ah Raquel, mas como irmã ele não faz eu não sei o que é que sua irmã faz com esse cachorro eu também não sei se existem outros problemas que a cachorra apresenta em relação a sua irmã ou a estranhos que vêm na sua casa ou a parentes ou, sei lá prestadores de serviço ou como ela se comporta na rua se é que ela sai na rua então estão faltando vários detalhes aí que eu poderia ter de informação da sua parte pra te dar uma resposta mais clara mas resumidamente falando primeiro comece a fazer parte do que é relevante pra essa cachorra se você sai e trabalha cedo se todo mundo sai pra trabalhar infelizmente você vai ter que acordar um pouco mais cedo e sair pra caminhar com essa cachorra tá fazer parte de um roteiro produtivo da vida do animal faz toda a diferença segundo o que você vai fazer com essa cachorra quando você sair ela vai ficar sozinha o dia inteiro se essa foi a ideia e todo mundo vai ficar fora de casa tá na hora de você pensar em contratar um profissional pra vir trabalhar com essa cachorra tá ela tem que estar na caixa de transporte quando você sair então a rotina ideal seria caso vocês trabalhassem fora o dia inteiro você acorda de manhã mais cedo pega a cachorra faz uma caminhada legal volta alimenta a cachorra vê se ela fez xixi vê se ela fez cocô vê se ela bebeu água coloca ela na caixa de transporte pode ser na sala da sua casa no seu escritório em algum lugar tranquilo da sua casa e bem ventilado deixa ela na caixa pode vir um profissional pode ser um passeador alguém da sua família ou outra pessoa que possa vir no meio do dia tira ela da caixa leva ela pra usar o banheiro de novo leva ela pra fazer uma caminhada novamente o mesmo ritual depois ela volta pra caixa deita descansa e relaxa até a hora de você voltar quando você voltar você vai pegar ela de novo e vai fazer o mesmo processo você tem que começar a treinar sua cachorra tá acho que muitas de vocês me mandam perguntas que são relacionadas ao comportamento negativo do cachorro que vocês querem eliminar mas muito poucos de vocês me dão detalhes sobre o que vocês fazem pra construir o que vocês querem então sempre pense assim uma relação com o cachorro não vive só de correção e não vive só de interpretação de comportamento negativo ela vive também de construção e eu acho que muito pouca gente sabe construir o que eu quero dizer como construir pensando num cenário ideal no futuro se você quisesse que a sua cachorra passasse alguns períodos na sua casa sozinha sem você você tem que treinar o que a gente sempre fala aqui se eu quero me arrumar e sair esse é o momento que funciona como gatilho pra minha cachorra reagir mal esse já é uma dica de treinamento pra você então eu vou simular uma saída minha eu vou no banheiro eu vou me arrumar eu vou me trocar enquanto isso a minha cachorra está onde? no place então tá na hora de você trabalhar o place com essa cachorra claro que o seu primeiro dia de treino não vai ser você fazendo isso de manhã com meia hora de horário pra você ter que sair pra trabalhar você tem que fazer isso quando você tá em casa são simulações são repetições né? como a gente chama de fazer os treinos é simulações de vida real pra que na hora que essa situação aconteça seu cachorro esteja pronto pra enfrentar isso tá? então exercício do place eu tenho bastante vídeos aqui no meu canal dá uma olhada nisso o que que é o exercício do place nada mais é do que você encenar o seu cachorro a ir pra uma superfície específica pode ser a caminha o tapetinho deitar e relaxar enquanto coisas acontecem ao redor dele tá? é o famoso conceito de existir e a gente fala bastante sobre isso isso tem um impacto direto na forma como você lida com a sua cachorra por isso que eu te perguntei lá na frente como é que você faz parte da vida dela? qual que é o seu papel na vida dela? talvez você seja uma pessoa que fique fora o dia inteiro chega em casa de noite brinque 5 minutos com ela ou então você seja uma pessoa que simplesmente chega em casa de noite e você não tem absolutamente relação nenhuma com ela nem 8 nem 80 tá? então não é que você tem que chegar e ter uma relação afetiva com ela pelo contrário você tem que chegar e fazer parte do processo educativo dela então as perguntas que eu sempre faço o que que essa cachorra faz quando você tá jantando quando você chega do trabalho à noite o que que essa cachorra faz no final de semana sábado de manhã quando você tá em casa ou sábado de tarde ou sábado de noite ou todos os dias à noite ou quando você assiste televisão ou quando você senta no computador todas as respostas pra todas essas perguntas estão no mesmo exercício que é o exercício do place que é o famoso conceito de desistir a sua cachorra aprender a sentar deitar e relaxar no mesmo ambiente que você sente atrapalhar você já chegou no estágio onde a sua cachorra já tem esse combate físico com você então seria muito valioso se você tivesse de repente ajuda profissional que alguém pudesse de alguém que pudesse ir até vocês orientar a família de vocês e te mostrar na prática como começar esse trabalho todo seria ótimo se você tivesse a caixa de transporte seria essencial a introdução do exercício do place o trabalho diário com duração e distrações e eventualmente pensar talvez em equipamento de treinamento que vão te permitir caminhar melhor intervir melhor na dinâmica com ela pronto color e color assim vai você pode ver todos os detalhes sobre esses equipamentos no meu site eu tenho bastante vídeo falando sobre isso aqui também mas tudo começa como você estrutura a rotina do seu cachorro eu acho que para todos vocês que estão vivendo situações como essa não pensem só no momento onde o problema realmente se torna mais relevante mas pensem no todo no contexto do dia a dia de cara se você quisesse uma solução para amanhã compra uma caixa de transporte veja no meu site também tem um link sobre a caixa de transporte você vai ver o modelo que eu recomendo introduza a caixa de transporte e reestruture o dia comece a caminhar com ela antes de sair e aprenda a treinar essa cachorra comece com o exercício do place que você vai precisar de uma guia colereguia e um pouco mais de tempo e dedicação dê uma olhada nos meus vídeos e você vai ver mais ou menos para onde começar e considere reconstruir a rotina dela ao longo do dia veja as opções que eu te falei tem um profissional que possa te ajudar ao longo do dia e envolver a sua família toda no contexto você falou que tem você e sua irmã tem mais gente na casa qual a rotina de todo mundo o que é que todo mundo faz ao longo do dia e o quão investido todos vocês estão nessa situação tá então se você quiser me dar mais detalhe como eu te falei você me passou pouca coisa mas se você quiser me dar mais detalhe fica à vontade deixa aqui nos comentários do vídeo que vai ser um prazer elaborar um pouquinho mais sobre esse assunto tá mas para todos vocês que tem casos assim prestem atenção no que vocês estão construindo não olhem só para a superfície do problema que é mais aparente olhem o todo tá com certeza isso vai ajudar vocês a mapear bem melhor o que está acontecendo com o cão de vocês com a relação de vocês com os cães de vocês e como vocês podem fazer para mudar tá bom beijo gente a gente se vê em breve no próximo vídeo e aí e aí e aí